Reunidos em Mascate, capital de Oman, ministros das Relações Exteriores da União Europeia discutiram o conflito israelense-palestino nesta terça-feira. Durante o encontro, o chefe da diplomacia do bloco, Josep Borrell, disse No entanto, a paz parece muito remota hoje, muito mais remota do que há alguns dias. E mesmo o processo de negociações de paz parece sombrio neste momento. Continua a ser a única forma de alcançar uma solução a longo prazo, que traga paz e segurança a ambos os povos. E a União Europeia. Ainda acreditamos que o caminho a seguir continua a ser a solução de dois estados, por mais difícil que seja, porque não imaginamos outra. Os países da União Europeia indicaram que se opõe ao cerco total à faixa de Gaza por parte de Israel, que anunciou o bloqueio total ao enclave, cortando seu acesso à água, alimentos, gás e energia elétrica. Em resposta à ofensiva geral lançada no sábado pelo grupo extremista palestino Hamas, a partir deste território. Borrell ainda destacou que uma ampla maioria dos 27 países do bloco se opõe a uma suspensão dos pagamentos de auxílio aos palestinos, e por isso a Comissão Europeia anunciou uma revisão dos programas de ajuda financeira sem suspender a iniciativa. Segundo o diplomata, os ministros condenaram o ataque terrorista do Hamas à população civil, mas também pediram a proteção dos civis palestinos e o respeito às normas humanitárias. Em Jakarta, a capital da Indonésia, diplomatas do mundo árabe também se reuniram para discutir o conflito, incluindo o embaixador palestino Zuhair Al-Shun. Há pressão sobre o povo palestino. Nenhum ser humano pode tolerar as práticas e comportamentos opressivos de Israel, nem mesmo objetos inanimados, nem plantas. Tudo se tornou permitido na Palestina pelas mãos desses assassinos. O representante palestino agradeceu a solidariedade expressada no encontro. Aplausos Obrigado.